Vice-governadores participam de debate na TVE e Rádio FM Cultura. Os oito candidatos valorizaram o espaço da comunicação pública. Polícia investiga incêndio no CTG Sentinelas do Planalto em Santana do Livramento. Boa tarde. Os candidatos a vice-governador do Estado participaram de um debate transmitido ao vivo pela TVE e a FM Cultura na noite de ontem. Em pouco mais de duas horas, os participantes puderam apresentar suas ideias na Fundação Cultural Peratini, a emissora pública dos gauchos. Os oito candidatos ao cargo de vice-governador do Estado foram chegando aos poucos na TVE. Caciar Carpes, da coligação A Esperança que Une o Rio Grande. Gabi Tolotti, pela frente de esquerda. José Paulo Cairoli, da coligação O Novo Caminho para o Rio Grande. Flávio Gomes, da coligação O Rio Grande Merece Mais. Abigail Pereira, da Unidade Popular pelo Rio Grande. Hermes Souza, do PRTB. Nubem Medeiros, do PCB. E Roberto Vilodre, do PMN. Ainda na entrada, eles concederam a entrevista à rádio FM Cultura. Os candidatos falaram sobre a oportunidade de expor suas ideias nas emissoras públicas. É importante as pessoas, os telespectadores, conhecer o que pensam, o que podem fazer, o que podem ajudar o governador ou a governadora, no meu caso, a fazer uma bela administração, enfrentar os problemas e os gargalos da sociedade, na questão de saúde, educação, segurança, logística, infraestrutura. Enfim, um Rio Grande projetado para o futuro. O debate revela o candidato e as propostas são naturais. Não é um cenário montado, como é na propaganda eleitoral, que os marqueteiros constroem uma imagem, umas propostas. Então, é o mais natural. O pessoal e o PSD o prezam muito por esse espaço, porque é onde tem um embate de ideias e a gente pode expressar o que a gente defende e de que lado a gente está. Sem dúvida nenhuma, acho que todo o debate é muito importante, muito bom para que a sociedade possa conhecer as propostas e conhecer os candidatos. A TVE está exercendo um papel fundamental. Acho que é até uma novidade nisso aí, mas esse é o papel da imprensa, né? Apesar de ser uma entidade oficial ou uma entidade pública, mas ela é uma estação de televisão e que tem que levar para o Rio Grande, para o estado onde ela atua, tudo o que está acontecendo no nosso estado. Eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui, porque nós, o nosso governo, reestruturou a TVE, que é motivo de orgulho para todos nós. O debate das eleições tem contribuído para que as pessoas possam também ver os dois caminhos que estão em jogo neste momento. É necessário que esse espaço, principalmente dos vice-governadores que estão abrindo, para que aflore ideias importantes, para que lá na frente essas ideias possam ser debatidas e quem sabe a gente consiga achar soluções importantes e imprescindíveis para o bem social de todos. Nós estamos numa televisão pública, numa emissora pública como é a FM, como é a TVE. E nós, comunistas, prezamos muito esse tipo de comunicação. Aliás, na nossa ideia, achamos que toda a comunicação tinha que ser pública. O espaço para a TV pública é muito importante, porque o nosso eleitor do Rio Grande do Sul vai conhecer melhor as propostas que nós, do PMN, temos para 2015, para o governo do estado. Já no estúdio principal, hora de receber as últimas orientações dos assessores e de registrar o momento. Durante o debate, os candidatos trocaram ideias, críticas, falaram dos projetos para o estado. Os concorrentes, juntamente com os candidatos a governador, disputam o voto dos mais de 8 milhões e 300 mil eleitores do Rio Grande do Sul. Possibilitar que as pessoas conheçam melhor as propostas de cada um deles é papel das emissoras públicas. Nós valorizamos os candidatos a vice-governador, seja porque eles representam, de modo geral, partidos de uma articulação e têm propósitos e formas de se manifestar um pouco diferenciadas, ainda que com a mesma linha do candidato a governador, e devem ser conhecidos. E eles propiciam também um debate muito interessante. E esse é uma evidência de que a TV pública e a radiodifusão pública valorizam a mesma política. Nós não condenamos a propaganda política, nós não atacamos a política. Estamos abrindo espaço, assim, também de uma forma muito significativa, creio. A TVE começa a mostrar, a partir desta sexta-feira, durante a programação, fotos de crianças desaparecidas no estado. A iniciativa faz parte do acordo estabelecido pelo termo de cooperação com o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente. O primeiro vídeo com as imagens de seis jovens desaparecidos, nomes e telefone para contato em caso de localização, será exibido hoje durante o programa Cidadania, que começa às sete da noite. Veja a seguir. Fazendinha diverte crianças no acampamento Farroupilha, em Porto Alegre.